Bom galera, então a gente tá subindo agora aí a montanha, a previsão era de neve, não nevou Aí a gente acabou pegando aí um pouco de neblina, então o rapaz até parou aqui, acho que ficou preocupado Nossa, de repente né? E de repente deu uma neblina boa aí E aí nega, tá frio? Meu, tá um grau, amor, tá frio demais Cara, é muito legal aqui, não é Lu? É da hora, hein? Então galera, a gente parou aqui, vou mostrar pra vocês aqui, estamos já perto do hotel Bom, esse é o lago Yamanakako, a paisagem aqui é linda, pena que tá assim, tudo fechado Amanhã a previsão é de sol, vai abrir, então vai dar pra ver o Fuji, espero que faça sol e tal Vocês vão ver como a paisagem é bonita Esse lago aqui é o seguinte, você tem esses barquinhos aqui que você pode alugar Esses aqui estão parecendo um pouco maior Foi na primavera, no verão, não lembro direito a época Esse ano não vou andar, tá muito frio aqui Mas o que eu andei eram barcos, são barquinhos menores Mas ó, você vai pedalando e você vai andando por aí, no lago E o legal é que você encontra aí, pato, ganso, não sei, é um maiorzão ali Dá até medo, o negócio é grande mesmo Acho que tem ganso e pato também aqui E eles ficam aí no lago, vagando por aí, só passeando Então você vai andando assim, no lago, vai pedalando E aí você acaba ali, fazendo amizades Bom galera, então agora eu vou partir pro hotel Porque já tá quase escuro E eu quero mostrar também a chegada lá no hotel pra vocês Vamos lá Bom pessoal, a gente fez aqui a reserva, né Reservamos aqui o quarto Então agora aqui ó, é o mesmo sistema, né Você deixa aqui o sapato, o tênis e tal E você pega aqui o que eles chamam aqui de suripa Suripa é isso daqui, ó, esse chinelinho Então aqui dentro da pousada, né Você só entra com chinelinho E aqui é muito, muito, muito agradável É uma casa gigante, uma casa bem grande na verdade Vocês vão ver lá em cima, vários quartos E aqui, né, a cozinha Onde tem o café da manhã servido Se eu não me engano até as 8 horas Amanhã eu vou mostrar pra vocês Aqui tem diversos banheiros Lá em cima também E aqui é o ofurô Vou mostrar o que é um ofurô pra vocês É o ofurô Então aqui tem os banquinhos ali As cestas pra você colocar sua roupa e tal Então aqui você vem, né Aqui é o ofurô Então, ó Agora já tá sem a tampa Essa água é muito quente Só que no inverno é muito gostoso ficar aí dentro Aí como eu falei aqui Você toma o seu banho, se lava bem Entra ali e aí é só relaxar A única coisa que me incomoda Não vou mentir É que de repente você tá tomando banho assim Chega um outro cara e começa a tomar banho aqui do seu lado Quer dizer É parte da cultura deles Não faz parte da minha, né É um negócio meio esquisito Pra nós brasileiros, né Você começa a tomar banho ali O cara vai Tira a roupa, né E começa ali Tomar banho junto com você Mas enfim, né Ah, vamos subir Tá muito frio, muito frio Tá um grau Simone ali tá conversando Essa senhora é muito gente boa É sempre ela que recepciona a gente Muito, muito gente boa Muito Yasashi Yasashi é boazinha, né Yasashi Vamos subir lá então Vamos subir aqui, galera Que agora Eu vou mostrar aqui O andar de cima Diversos, diversos quartos E eu vou mostrar o nosso quarto Então aqui eu não sei a numeração Vamos esperar ela aqui E galera Hoje é ano novo Vamos curtir Qual que é o número do nosso quarto? É 201 Sakura 201 Sakura Sakura, Sakura Sakura Hã? É esse daqui, né É, a gente já foi uma vez Ah Esse é o nosso quarto então, galera Ó O nosso quarto aqui Olha que legal Então é aqui que a gente vai dormir Né Aqui tem colchão Aqui É o estilo japonês mesmo A moda japonesa Então você coloca aqui Colchão Travesseiro Muito aconchegante Aqui tem Ai que delícia Né O ar-condicionado ali E tal Que legal Televisão Daqui a pouco ela vai vir Servir aqui um chazinho E aqui tem também água quente A gente trouxe aqui Umas coisas pra fazer um café Aqui no quarto e tal Ó Uma curiosidade aqui do hotel, né No armário aqui Eles deixam Kimono Então se você quiser vestir Aqui a faixa Pra você amarrar ele Aqui tem Eles deixam também Umas cadeirinhas de madeira Né E aqui um São almofadas Se você quiser sentar, né E aqui também Eles deixam pra você Aqui uma escova Né E uma pasta de dente Olha o que a Preta Tá aprontando aqui Já fez a cama Né, Preta A Preta já fez a cama Olha o que ela tá aprontando Enquanto eu tava lá carregando As malas aqui Ela já abriu Tem que ter o outro braço Aqui Da nega Pra encaixar Coisa boa, hein Vezinhozinho Suave, ó E a marula Que horas vai ser? Mais virada Bom, galera Então agora a gente vai sair pra comer Já tá quase na hora da virada Tô esperando a Simoninha descer Já deve ser ela É você, nega? Então desce logo A gente vai bater aquele rango E sair pra comemorar Bom, galera Aí, ó Chegou aí a entrada Uma pizzinha Prato principal também já chegou Aqui, ó Um hambúrguer Frango Um monte de coisa aí Aqui o arroz à parte Uma sopinha de milho E eu também Sempre peço aqui Um misoshiro E uma coisa legal aqui É que é drink bar Drink bar, ó Você paga aqui Pra duas pessoas E você pode pegar ali A vontade de bebida Então tem refrigerante Suco Um monte de coisa ali Até café você pode pegar Aí a esposa Tá na dieta Já foi pro espaço, né? Já Já foi? Só agora Depois a gente corre atrás Depois a gente corre atrás, né? Já estamos chegando aí no templo Tô ouvindo as badaladas Mas tem fila pra entrar, ó Tá lotado Cheio de carro Cheio de gente E tá muito frio Menos um grau Só pra vocês terem uma ideia Ó, galera Tem a fogueira aqui O pessoal fica aqui Se aquecendo aqui Ali Tem a fila Que eu falei Ela vai dar ali, ó No templo ali Tá vendo? No templo Então o pessoal vai lá Coloca uma moedinha E faz uma reza Pra abençoar o ano Como não faz parte da minha cultura Eu saí da fila e tal Ali atrás Tem várias e várias barracas de comida Já vou mostrar pra vocês Com vários tipos de comida Então o pessoal fica aí Comendo, bebendo Se aquecendo Eu não fiz parte aí Vamos dizer assim Dessa comemoração tradicional deles Ali de colocar a moedinha Mas tô fazendo parte da festa Tá valendo, né? Ó, tem essas barraquinhas aqui Que vende Lembrancinhas Aqui, ó Lembranças e tal Comida Ali Galera Tem um pessoal Distribuindo de graça Saque Eu já tomei Eu acho que Vou lá tomar de novo Aqueles potinhos ali Eles estão Distribuindo saque de graça Já tomei um Acho que vou tomar outro Aqui Tem mais um Uma lojinha aqui Também Vamos ver o que tem aqui De bom, ó São lembranças Pra você levar daqui Então, ó O pessoal vai Vem aqui Compre uma lembrancinha Ali tem mais também, ó A gente já tá indo embora Tá muito frio Realmente muito frio Tá até desconfortável Mas, ó Pessoal, aí se acaba, hein? É... A gente não vai comer nada Que a gente acabou de sair do restaurante Eu mostrei lá pra vocês A neguinha aqui tá congelando De frio Vamos pro carro, nega? Vambora Olá, primeira visão de 2018 Eu acordei Abri aqui a janela Da pousada Abri Ó a primeira cena aqui Que eu me deparei O monte surge ali de fundo Enfeitando a paisagem É... Como eu falei A paisagem aqui é linda E o tempo hoje era A previsão era de sol Então, ó Limpou Então, vai dar pra mostrar Muita paisagem Muita coisa bonita pra vocês Aqui, ó Café da manhã Esse é o cafezinho da manhã Café da manhã aqui é... É gratuito, né? Até as oito horas, né? Da manhã Até as oito horas da manhã Você tem direito A um café da manhã A gente vai tomar Esse café da manhã reforçado E, ó Linha na pipa Vamos dar um rolê aí Pra mostrar Os lugares que tem aqui Um detalhe que eu esqueci de dizer, pessoal O pão aqui é caseiro, né? Quem faz é a senhorinha Que... Eu acho que ela é dona aqui da pensão Ela é que faz o pão caseiro E ela sempre dá de bônus aí Bônus Bônus é fogo, né? Aqui uma sopinha E uma sobremesa E aí Se inscreva no canal. 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 E aí